A novinha me chamou pra ir pra trás do paredão Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu? Era o make no make no paredão É mec, 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 mec o paredão É mec, 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 mec o paredão Vai pra trás do paredão Vai pra trás do paredão Tu puto e bolão Eita sataná Esse é o resenheiro do paredão Junto com meu parceiro na cama Vai estourar no paredão Alisson cds Destruindo a paredão A novinha me chamou pra ir pra trás do paredão Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu rapaz? Eita! Desc triangulaega Esses Damn É mec, 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 mec o paredo É mec, 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 mec o paredo Vai pra trás do paredão Vai pra trás do paredão, tu puta que bolão Fiz o nosso encontro, a novinha tá pedindo replay, agora ela tá querendo, tá ligado é? Eu se apaixono pela pegada do resenheiro, a novinha tá querendo, replay daquele gê Não perdi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma citada Desse jeito que tu metes, já tô camada Só suca tão rolando até de marugada Não perdi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma citada Desse jeito que tu metes, já tô camada Só suca tão rolando até de marugada Fiz o nosso encontro, a novinha tá pedindo replay, agora ela tá querendo, tá ligado é? Eu se apaixono pela pegada do resenheiro, a novinha tá querendo, replay daquele gê Não perdi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma citada Desse jeito que tu metes, já tô camada Só suca tão rolando até de marugada Não perdi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só uma citada Desse jeito que tu metes, já tô camada Só suca tão rolando até de marugada Que vou ganhar o resenheiro num palidão, eu Alô José Naldo, sedês Alô Osso Cedês Enrique, divulgações Dique ta CEDês, tamo junto Ali são CDs, dedo, 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 dedo A nova festa é ligada quando toca o mirimbal Ela fica muito pra jogar no Ela fica muito pra jogar no brau Pra, 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 pra jogar no brau É na onda do mirimbal que ela vai no Ela vai no Ela vai no É na onda do Mirimbal que ela vai no... Que vou ganhar o resto de dinheiro no palidão, viu? Alô Josinaldo Cedeus, Alisson Cedeus Henrique Divulgações, Biqueta Cedeus Alisson Cedeus, destruindo a concorrência Henrique Divulgações, Biqueta Cedeus Henrique Divulgações, Biqueta Cedeus Henrique Divulgação, Biqueta Cedeus É na onda do Mirimbal que ela vai no... É na onda do Mirimbal que ela vai no... Que ela vai no pal... Ela vai no... É na onda do piripau que ela vai no ar Ela vai no ar